Amebíase. Primeiro de tudo, é uma parasitose. E toda parasitose tem um agente. Quem é o agente da amebíase? Todo agente vai causar um problema. O problema é a amebíase. E esse problema é causado por um protozoário. E o causador, entamoeba estolítica. Então se te perguntarem o que causa a amebíase, entamoeba estolítica. Esse é o nome do problema, do causador do problema. E essa entamoeba estolítica é um protozoário, classificado como um protozoário. Lembrando que essa amebíase é bem comum. Para você ter uma ideia, é claro, é bom saber um pouquinho essa curiosidade. 500 milhões de pessoas são cometidas por ano com essa amebíase. Então veja como é comum. E na verdade pode ter muito mais. Como assim pode ter muito mais? Porque desse problema, é até uma característica importante, apenas 10% das pessoas sentem os sintomas, ou seja, sentem uma dor, sentem um desconforto por causa da amebíase. 90% tem amebíase e nem sabe. Por quê? É assintomático. Então esses 500 milhões pode ser, ó, muito mais do que isso. Por quê? 10% apenas sente sintomas. E ninguém vai ao médico sem sintomas, né galera? Ninguém vai ao médico se não estiver passando mal. Então veja essa característica. Mas é um problema que sim pode se agravar, levando à morte. Causa aí 100 mil mortes por ano. Então deve-se cuidar. Outro ponto, a gente pode encontrar esse parasita, esse protozoário, em duas formas. Na sua forma ambiental, que é em cisto, que a gente está vendo aí. Ou na forma que vai estar infectando o ser humano, que é o de trofosoíto. Que a gente vai falar mais à frente, que é essa outra aí do lado. Então nós temos a forma ambiental, que é de cisto, e a forma de trofosoíto, que vai estar no intestino humano. Agora, como que a gente consegue adquirir esse problema? A gente já sabe que a amebias é uma parasitose. É um problema causado por um protozoário, entamoeba estolítica. Mas como que a gente consegue adquirir isso? Galera, por água e alimentos contaminados. Ou seja, uma água sem procedência, sem ser potável, e um alimento sujo, sem a higienização adequada. Por quê? Porque nesses alimentos vão estar contaminados com cocôzinho de uma outra pessoa. Como isso? Vamos entender o ciclo. Olha aí. O que acontece? Uma pessoa tem esse parasita, essa entamoeba estolítica, no seu intestino. E o que acontece? Como ele tem esse parasita, ele vai liberando cistos. Esses cistos, que quando a pessoa vai defecar, libera com as fezes. Ou seja, o cisto do parasita sai com as fezes da pessoa que está sendo parasitada. Agora, suponhamos, essa pessoa vive em um local pobre, que é bem comum em locais pobres. Local pobre, sem um saneamento básico, e ela vai fazer um número dois lá no meio do mato. Atrás da moita. Eita, vamos lá, atrás da moita. Foi lá, fez o cocôzinho atrás da moita, deixou lá o bichão lá. E naquele cocôzão do cara, tinha o cisto. Tinha o cisto do parasita que estava no intestino dessa pessoa. E o que acontece? Esse cocôzão lá, as fezes dessa pessoa, que está com o cisto, pode contaminar açudes, pode contaminar uma alface de uma horta. Olha só aí o grande prejuízo. E suponhamos que esse cisto nessa água, ou nessa hortaliça, ela não vai ser bem higienizada, a água não vai ser bem tratada, e uma pessoa ingere essa água, ou essa alface, esse alimento contaminado. E acaba ingerindo o cisto, que estava lá no cocô daquela pessoa, que defecou no local errado. Olha só. O que acontece? Quando essa outra pessoa ingere esse cisto, esse cisto vai, de certa forma, alguns vão eclodir, evoluindo no intestino para a forma de trofosoíto, e alguns não vão conseguir, de certa forma, liberar esse trofosoíto, e vão sair logo com as fezes. Mas outros vão ali se formar em trofosoíto, e esse trofosoíto vai se aderindo às paredes desse intestino. Eles vão se aderindo ali, formando como se fosse uma camada de trofosoíto, envolvendo toda a superfície intestinal. Logo você vê que vai atrapalhar até mesmo a absorção de alimentos. Tranquilo? Então veja, esse trofosoíto vai se aderindo às paredes intestinais. Tá, beleza. E a gente já sabe, né, que esse indivíduo ingeriu o cisto, o cisto eclodiu, e os trofosoítos, né, esse cisto libera o trofosoíto, evolui para um trofosoíto. Esse trofosoíto vai o quê? Vai se aderir às paredes intestinais. Outras formas de trofosoíto entram em contato com sais biliares, e voltam à sua forma de cisto. E claramente, quando essa pessoa que já está sendo parasitada agora, for defecar, esse cisto sairá com suas fezes. E suponhamos que essa outra pessoa vai fazer o cocôzinho em um local inadequado também, que pode contaminar outra água e outros alimentos. Então veja como o ciclo, ele se fecha com a ingestão de cisto, ou seja, com o cocô de outra pessoa. Olha aí, a falta de saneamento básico. Veja a importância, o ciclo se fecha na falta de higiene e saneamento básico, que é muito comum em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o Brasil. Tranquilo? Então guarda essa informação, o ciclo se fecha na falta de higiene e na falta de saneamento básico, cobre o seu prefeito. Beleza? Já deixando uma indireta aí nas eleições. Agora, além da gente falar do ciclo, que a gente entendeu, né? Ingeriu o ovo, ou melhor, o cisto. Ingeriu esse cisto, esse cisto eclodiu, libera a trofosoíta. Outros vão sair como forma de cisto nas fezes do indivíduo e outra pessoa pode ingerir esse cisto. Beleza? Agora, a gente tem que saber os sintomas. O que vai acontecer? Lembrando que apenas 10% das pessoas com amebíase sabem que tem amebíase. E por que ela sabe? Porque ela sente sintomas, sente o mal-estar. E 90% nem sabe que tem. Olha só, né? Quantas pessoas não devem ter aí no mundo com amebíase e nem sabem que tem ela. E aí tá o problema, né? Que ela tem amebíase, tá lá no intestino, não trata e tá toda hora liberando cisto com suas fezes. Então veja como deve ter gente com amebíase aí nesse mundão. Beleza? Agora, e os sintomas? Os sintomas, eles podem ser desde intestinais a extraintestinais. Vamos entender isso agora. Bom, pra gente entender isso, sintomas que são intestinais e extraintestinais, os intestinais a gente pode, né, de certa forma associar com o ciclo. Lembra que a gente falou que o cisto, ele libera ou evolui para o trofosoíto? E esse trofosoíto, ele vai fazer o quê? Se aderir a quê? Ali as paredes intestinais. E ao se aderir às paredes intestinais, ele vai causar lesões nessa parede intestinal. Vai lesionar ali, vai causar problema. Bom, a gente pode encontrar nesse indivíduo sintomas como diarreia. E essa diarreia pode ser com sangue e muco. Por quê? Porque o trofosoíto tá levando, né, irritação, tá causando lesões na parede intestinal. Então veja a importância de saber isso. Outro ponto, febre, mal-estar, perda de peso. Por quê? Porque se o nosso intestino tem a função de absorver alimentos, né, nutrientes, se tem trofosoíto, em toda camada intestinal, ele vai atrapalhar essa absorção. Então a pessoa perde peso, fica desnutrida. Veja a importância disso também. Então nós temos as formas intestinais. Agora nós podemos ter extraintestinais. E como que seria isso? Se esse parasita, é até bom a gente destacar, se ele perfura o intestino, se ele causa uma inflamação, isso pode gerar uma peritonites. Pode acontecer também. Agora, a extraintestinal é quando esse trofosoíto, esse parasita, ele alcança a corrente sanguínea. Se ele alcança a corrente sanguínea, é um grande problema. Por quê? Porque ele migra para outros órgãos. Principalmente para fígado e pulmão. Mas principalmente o pulmão. E aí o que ele causa? Pode causar grandes problemas ali, abscessos nesse nosso fígado, né? Abscessos hepáticos, problemas inflamatórios, febre, mal-estar. Pode levar até mesmo, galera, a gente pode destacar aí, né? No diagnóstico, aquela sinal de torrizome, onde ao palpar a região ali, onde está o fígado, o paciente não aguenta de tanta dor. Então, o que pode acontecer? Abscessos, né? Que levaria lesões nesse fígado, lesões hepáticas. Além disso, da dor na região do hipocôndrio direito, que a gente fala aí, né? Que é a região mais superior desse quadrante abdominal. É onde o paciente mais vai sentir dor, porque é ali que fica a região mais presente ou proeminente do nosso fígado. Agora, ele pode migrar não só para fígado, ele pode migrar para o cérebro, ele pode migrar para os pulmões, então ele pode causar grandes danos. Mas o mais comum seria o fígado, lesões hepáticas. Outro ponto, ele pode causar o ameboma. O que é isso? Seria como se fosse uma massa, um granuloma ali. Às vezes, por um exame, a pessoa acha que é um tumor, algo ali que seria uma neoplasia de intestino desse paciente. E às vezes, você vai fazer um exame mais específico e acaba descobrindo que nada mais é do que esse parasita que formou esse granuloma, esse ameboma ali nessa região. Tranquilo? É claro que é um alívio para o paciente. entre um parasita, uma parasitose e uma neoplasia. O que você acha que é melhor? Melhor ter um parasita, que você pode eliminar ele. Tranquilo? Mas isso não é regra, tá? Isso é uma exceção, é raro isso acontecer. Mas, pode acontecer. Beleza? Então é bom destacar aqui. E o diagnóstico, como que a gente pode fazer? Você, adivinha, se esse parasita está no intestino, a gente pode ver um exame de fezes. Por quê? Porque toda vez que a pessoa defeca, libera cisto do parasita. Então, eu vejo uma análise dessas fezes. Com microscopia, consigo ver o cisto e chegar a um diagnóstico. Mas também posso fazer outros tipos. Por exemplo, colonoscopia? Posso fazer por meio da colonoscopia, aquele exame de imagem, onde a gente coloca uma camerazinha ali na região anal, né? Vai vendo ali toda a região intestinal, principalmente do cólon, né? A gente consegue também fazer um diagnóstico. Mas também sorologia, PCR, pode ser uma opção. Mas o mais comum é exame de fezes. E o tratamento, né? Que é um dos principais aí que a gente tem que destacar. Lembrando que a gente tem uns vídeos aqui só de tratamento. Mostrando dose, qual utilizar, tudo mais. Mas aqui o enfoque é geral. Então a gente usa o quê? Secnidazol nas formas leves. Mas se a coisa ali piorar, metronidazol, nitazoxanida, tinidazol, são opções que podem ajudar esse paciente. A nitazoxanida, a famosa anita, não é cantora. O antiparasitário é muito utilizado, né galera? Não só nessa parte de amebíase, mas em outros tipos de parasitose. Então galera, com isso a gente falou o quê? Tratamento, características, falam basicamente tudo. Um resumão bem chuta aí pra te ajudar. E claro, com isso a gente termina mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo de parasitologia barra infectologia. Valeu? Tchau.